E aí quer dizer que vocês estavam pensando que Gesiel Taveira aqui não tinha coragem de trazer olha eita pai esses dois celulares para cá para o canal lado a lado é isso mesmo Oxente quem tem coragem tá aqui rapaz e no vídeo de hoje eu vou colocar eles lado a lado iPhone 13 Pro Max versus Samsung Galaxy S21 Ultra e digo mais vou botar foto lado a lado vídeo lado a lado e vocês vão tirar suas próprias conclusões quem é o verdadeiro arretado entre esses dois então roda a vinheta e vamos né eu já adianto para você que tá assistindo esse vídeo o senhor tem um rapaz o iPhone vai matar o Samsung vai ter o Samsung vai matar o iPhone se acalme não se acalme porque não é bem por aí tá não é bem por aí é tanto que eu digo logo qualquer pessoa que comprar qualquer um desses dois aqui vai estar com uma máquina na mão uma máquina não tem negócio de dizer eu estou é doida porcaria gostei não não sei o que impossível porque são dois smartphones arretados demais claro principalmente no preço o bicho caro rapaz tu é doido é o dinheiro de um eu ia dizer de um Celta pode botar mais bota mais um pouquinho se juntar os dois aqui mas vamos lá gente vamos comparar esses dois quem não tá inscrito no canal ainda já tá aquele o dedo sem sair daqui rapaz mosquito aqui tá aquele o dedo no botão de se inscrever aí sem dó nem piedade não tenho dó desse botão aí não bora bota atorar nele o sininho também ativa o Sininho para receber notificações sobre o novo vídeo Olha Eita pega eu acho que já merece o gostei eu acho que esse vídeo já merece o gostei tu é doido mas olha isso a riegua é de uma joia rapaz arretado arretado mas quem será o melhor quem vai ganhar essa batalha Será o iPhone 13 Pro Max ou S21 Ultra já que é para gente comparar vamos ver uma coisa que tem um e não tem no outro que tem no outro não tem um se liga os dois aparelhos aqui pô dou dois cliques aqui beleza acendeu a tela o Samsung a gente desbloqueia assim ó tome ele tá aquele o dedo de baixo aqui na em cima da tela o leitor é de baixo da tela e o iPhone vocês vê que o bicho acendeu a tela ele já cadeadinho já se abriu ali ó bicho é toda arreganhada presta atenção já se abriu todinho por quê porque aqui em cima gente nesse note gigantesco se a gente compara com o do Samsung olha isso olha a diferença aqui é só uma bloquinha para segurar a câmera frontal aqui não aqui nós temos a câmera frontal e temos mais um monte de sensores aqui né que é o Face ID a segurança máxima da Apple onde ela reconhece o nosso rosto e não desbloqueia nem para mulher está rapaz com outro rosto eu já provei aqui no canal que não é tão assim não é tão seguro se você tiver uma pessoa muito parecida com você ele vai conseguir desbloquear tá mas assim o Samsung também tem o desbloqueio facial mas não é tão seguro quanto do iPhone né e o iPhone não tem outro tipo de de desbloqueio que não seja o facial ou colocando a senha mesmo não tem só lembrando o pessoal que tem link presta atenção tem link aqui na descrição para os dois aparelhos já gostei de um beleza tem link aí pode clicar se gostar para estiver legal compra porque é loja confiável a gente só indica lojas confiáveis tá bom gente e tem o nosso grupo do GT ofertas lá no telegram também que vocês podem participar não paga nada para isso e aproveita várias e várias coisas super legais que a gente posta lá vai lá voltar outra coisa que muda bastante é a estética tá gente olha só a estética dos dois aparelhos é bem diferente como vocês podem ver traseirinha de vidro e tal vidro fosco nos dois lá a disposição das câmeras a quantidade de câmera também muda bastante tá a frente na lateral por exemplo ó é mais flat aqui no iPhone né é tanto que ele ele consegue ficar em pé às vezes né depende da mesa se a mesa não foi empenada ele consegue ficar em pé o Samsung não consegue porque ele não tem as bases tão retinhas quanto o do iPhone então isso é muito uma questão de gosto vai ter gente vai dizer que é mais bonito o iPhone vai ter gente que vai dizer que é mais bonito o Samsung né quanto a tela o Samsung tem menos bordas né como vocês podem ver e tem uma tela um pouquinho maior porque que eu digo que é um 6.8 versus 6.7 então é quase nada de diferença tá agora eu sei que muita gente vai dizer não fazer eu quero saber logo o seguinte qual é o melhor macho é o Android ou iOS qual o melhor sistema me diga olha gente isso é uma questão muito pessoal eu não tenho porque não tem um ganhador ou um perdedor nessa nessa história do sistema operacional é muito de cada um tem gente que adora o iOS tem gente que adora o Android eu por exemplo eu gosto muito do do iOS da fluidez e tal não que não seja fluido aqui mas assim eu gosto bastante do iOS só que a liberdade que o Android nos dá é muito top também é muito muito legal eu quero enviar um arquivo que é melhor isso aqui como como arquivo com foto como isso como aquilo é tudo mais simples de fazer tudo mais possível de fazer no ar no Android ao meu ver o Android muito mais completo né ao como eu ver é também o iOS não hoje em dia não fica muito para trás mas em algumas coisinhas ainda deixa a desejar mais coisas que na maioria das vezes dá para gente relevar inclusive pessoal tem uma coisa aqui ó nos aparelhos da Samsung principalmente os mais frame que é isso aqui ó o modo Dex meu irmão você ativa isso aqui o bicho se transforma numa CPU no computador é ali virado no Giraia rapaz que você pode conectar ele como vocês estão vendo aí no vídeo vocês podem conectar numa TV numa tela no monitor mesmo normal vocês podem conectar no notebook no computador e vocês vão ter a experiência realmente de um desktop né usar o sistema operacional mesmo ali como vocês estão vendo no aspecto desktop e não inutilizando o smartphone você consegue usar as funções de smartphone e as funções de desktop ao mesmo tempo então nesse ponto o sem vergonha aqui né dá um dá uma pé aí no iPhone porque assim as possibilidades são bem maiores mas deixa eu criticar deixa eu criticar esses dois filhos uma égua duas marcas eu vou logo meter a chibata aqui se liga olha isso gente preste atenção nas caixas eu vou abrir aqui porque é o seguinte é só para passar raiva viu você abrir uma caixa hoje em dia de um top de linha dessas duas marcas entre outras né é só para passar raiva Olha isso gente olha a imoralidade rapaz não tenha nada que preste aqui dentro ó se liga tem assim a chavinha é importantíssimo beleza temos o cabo Lightning no caso do iPhone né de um lado Lightning do outro USB-C Ok é o importante vir dentro da caixa temos o adesivo que talvez ao meu ver é mais importante né ao que parece é mais importante do que as outras coisas e é isso gente tá bom rapaz não tem mais nada 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 no Samsung né Samsung filha de uma égua que é que você fez você imitou imitar coisa boa beleza a gente deixa agora imitar coisa ruim não sai dessa minha filha sai dessa o que elas fizeram imitaram na cara dura aí manda uma chavinha de qualidade superior né só para dizer olha nossa nossa chavinha melhor tem um material né melhor e basicamente isso ó cabinho USB-C nas duas pontas pronto o SPC nas duas pontas se você comprar qualquer um dos dois é isso aqui que você vai receber capinha é nem a pau película ou tu tá lascado se tu não botar uma mas olha só pessoal os dois aparelhos tem telas incríveis extremamente lindas é isso aí pode ter certeza que você precisa porque o iPhone tem uma tecnologia de tela chamada Super Retina XDR OLED com taxa de atualização de 120hz então é ótimo para jogos você vai ter uma sensação de fluidez absurda tem suporte ao HDR10 tem suporte ao Dolby Vision tem um nível de brilho também muito alto podendo chegar ali a 1200 nits e em resolução Full HD Plus já o Samsung eita rapaz ele não fica para trás não ele oferece uma tecnologia de tela chamada Dynamic AMOLED 2X também com 120hz de taxa de atualização suporte ao HDR10 Plus e podendo chegar um nível de brilho de 1500 nits o que é um brilho absurdo cara muito muito alto e a resolução dele é um maior do que a do iPhone tá chegando ali a basicamente 2k já em termos de resistência né você ver o Gorilla Glass aquele negócio lá que disse que a tela não quebra no arranha não acontece o Samsung tem um Gorilla Glass Vitor né que dizem que é muito bom arretado no arranha mas arranha tá tem que tomar cuidado também quebra também já é por ela não fala que tem a a gente usa o Gorilla Glass usa o não fala ela acho que talvez seja alguma tecnologia proprietária deles é muito boa também tá gente não é ruim não mas ele não fala exatamente o que é só diz que tem proteção oleofóbica para não ficar muita marca de dedo essas coisas que basicamente todo smartphone tem por falar em proteção se liga nisso aqui gente os dois tem IP68 o que quer dizer que ó pode pular pode pular na piscina e brincar aqui a mergulhar e fazer isso fazer aqui fazer aqui no outro se der pau se der problema você se lascou todinho que eles eles não querem cobrir não quando dá problema de água com água não com líquidos mas assim eles têm IP68 IP68 é uma resistência muito top contra líquidos e poeira e tudo mais então dá para confiar tá gente eu já molhei e até hoje aqui de boa vou falar em de boa olha só a gente uma coisa também que é muito bom de fazer nesses aparelhos é jogar presta atenção deixa eu abrir aqui o joguinho e cadê o outro cadê aqui achei ou coloquei já tava aberta isso aqui é muito de boa cara vou baixar o volume aqui os dois tem algo estéreo tá gente áudio sai tanto em cima ou tanto embaixo quanto em cima tá e é uma qualidade sensacional cara sensacional para um smartphone meu Deus do céu é muito bom áudio cara muito bom mesmo mas deixa eu abrir as configurações aqui só para vocês terem uma noção da qualidade que esses filhos uma égua consegue rodar se liga muito alto a qualidade de gráfico gráfica e a taxa de quadros no máximo poderia liberar outra né eles têm poder de fogo para isso tá mas não liberou ainda o código não liberou mas vai liberar muito em breve vai rodar aí provavelmente na casa aí dos 100 e cento e tantos FPS até porque se eles têm umas telas de 120 Hertz o ideal é que os jogos rodem próximo disso para a gente ter usufruir o máximo possível dessas telas né mas assim a experiência dos jogos aqui é sensacional gente sensacional tem um porém porque a Samsung no Brasil o s20 o deixa vai sair rapaz o s20 é o s21 Plus e Ultra e a linha toda s21 não é vendido aqui no Brasil como processador o Snapdragon que é o que a gente mais gosta então ele vem com o Exynos que geralmente esquenta um pouquinho mais pode perder um pouco de performance assim mas funciona muito bem tá gente funciona muito bem mas seria ideal que a Samsung processa com Snapdragon para a gente seria ótimo que por falar nisso gente olha só o iPhone tem um processador a 15 bionic de 5 nanômetro pequenininho economiza energia sensacional por falar em energia né gente lembrando que ele tem uma bateria de 4.352 miliampere hora que você olha os números você existe mas é fraquinha rapaz mas é muito top viu gente dura para caramba essa bateria uma das melhores baterias que eu já testei até hoje no smartphone e o carregamento rápido dele pode chegar a 25 watts e já o Samsung tem ali o processador como eu falei o Exynos né da da própria Samsung é o Exynos 2100 também de 5 nanômetros lá fora ele é vendido com um Snapdragon 888 também 5 nanômetro e a bateria dele é de 5.000 miliampere hora então nos números é maior e o carregamento rápido dele é de 25 watts mas ele tem algumas diferenciais por exemplo ele carrega sem fio o iPhone também carrega sem fio mas ele consegue carregar outro dispositivo sem fio né você pode vir aqui e a gente vê aqui ó wireless power share que que acontece ele vai conseguir dar uma carga no meu outro aparelho né em qualquer dispositivo que tenha suporte a carregamento sem fio isso é sensacional Espero muito que os outros fabricantes comecem a incrementar isso vai adiciona isso aí é muito útil é muito importante já no quesito armazenamento interno e memória RAM é o seguinte memória RAM não adianta falar muito aqui porque o iPhone querendo ou não o sistema operacional consegue trabalhar muito bem com bem menos memória RAM então ele tem 6 GB de RAM independente da versão tanto a de 128 até a de 1 tera que é esse aqui tá essa giga de RAM já o s21 Ultra ele começa ali em 12 GB de RAM versão de 128 256 e a versão de 512 tem 16 GB de memória RAM 16 meu Deus é muita memória RAM mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu sei que todos vocês estão ansiosos para ver né que é isso aqui ó o aplicativo de câmera lembrando Claro sempre que o iPhone não liga para megapixels eles bota 12 megapixels em todas as câmeras eu gosto disso tá já o s21 Ultra ele tem essa câmera principal aqui de 108 megapixels você consegue usar os 108 e vir aqui ó ó se liga 108 megapixels aí você usufrui de todos esses megapixels mas geralmente ele vai ficar com 12 também tá no normal ele fica com 12 megapixels aí temos aqui ó câmera ultra-wide dos dois já já eu mostro as fotos lado a lado tá gente câmera ultra-wide câmera principal câmera zoom no iPhone de três vezes de zoom qualidade muito boa muito boa mesmo o Samsung também tem uma qualidade muito top tá isso aqui essa diferença que vocês estão vendo de cor e tal e o brilho é por causa da tela tá gente o brilho da tela não adianta olhar para cá e comparar as fotos aqui não e aí o s21 Ultra ele tem ele tem mais um Ivan vai até 10 vezes o iPhone também consegue ir ó eu consigo trazer aqui até 15 vezes de zoom deixa eu botar ali ó peraí só que ele já perde bastante qualidade tá gente bastante qualidade mesmo já o Samsung eu consigo em 10 sem perder quase nada de qualidade qualidade aí se eu for para 15 ali ele ainda mantém uma qualidade muito boa muito boa mesmo não consegue chegar em 20 por aí 30 até sem rapaz até sem se liga é muita resolução deixa eu procurar a tomada ali ó lá tomada tá vendo ó só que geralmente ficou porcaria tá gente a foto com 100 vezes de zoom eu mostro já já para vocês já no quesito câmera frontal olha só deixa eu botar aqui ó para vocês ver o seguinte ó câmera na câmera frontal nós temos 12 megapixels no iPhone e no Samsung nós temos 40 megapixels mas quando você tirar foto ela fica com 10 tá 10 megapixels mas você pode ativar essa opção aqui e tirar a foto com 40 megapixels também e assim tem muito mais modo de foto e vídeo tá o Samsung é muito mais completo nesse sentido mas o iPhone agora tem o modo cinema né o modo maravilhoso onde ele desfoca a gente quer dizer que você foca na gente aqui e desfoca o restante tal super inovador né não nem tanto porque porque a Samsung já tem aqui ó o vídeo em retrato há muito tempo que faz basicamente a mesma coisa o que vai mudar o que vai mudar mesmo de um para o outro esse modo cinema ou modo retrato é que o iPhone consegue manipular esse vídeo depois de gravado você vai na galeria e você consegue opa pera aí nesse momento aqui eu não quero que foque em mim oi no foco nessa coisa eu quero que foco em tal outra coisa então você consegue trabalhar com esse desfoque mesmo depois do vídeo gravado os outros fabricantes ainda não implementar essa função nos seus dispositivos então é um diferencial muito legal mas não é tão novidade assim como eles pregaram Eita pessoal que agora é a hora da verdade agora é a hora que eu vou botar essas fotos aqui lado a lado para a gente ver quem é o arretado de verdade viu se liga eu tirei várias fotos como vocês estão vendo aqui aqui é uma minoria tá gente tem um monte de outras fotos no Google Drive vou deixar o link na descrição para vocês então vai lá depois ver as fotos mas eu tenho botei várias aqui aqui de dia de noite de madrugada em mim no escuro no claro todo jeito com zoom sem zoom mas vamos lá vamos começar peraí vamos começar numa situação boa olha só iluminação maravilhosa câmera frontal dos dois Opa pera aí abri a foto errado rapaz não é essa não é essa daqui pronto lado a lado presta atenção não rapaz câmera frontal é iPhone 13 Pro Max desse lado iPhone iPhone s21 Galaxy s21 Ultra desse outro lado aqui se liga pessoal vamos aproximar vamos chegar pertinho Bora ver o que que esses filhos uma égua tem para nos oferecer uma coisa que eu já tô percebendo nitidez os dois tem uma nitidez muito boa cara olha olha isso gente olha a qualidade dessa imagem olha a fibra aqui no Samsung a gente tá vendo a fibra da camisa rapaz e aqui também a costura Olha isso eu confesso para vocês que eu nem consigo dizer aqui qual dos dois é se saiu melhor o que eu consigo falar para vocês é que as cores do iPhone estão um pouquinho mais saturado né eu tô um pouquinho mais moreno aqui rapaz que eu também um pouquinho mais mais pálido mas claro que isso é só um detalhe tem gente que gosta de cor mais corado tem gente que não gosta então por aí vai importante eu mostrar para vocês aqui já essa foto que eu quase abro naquela hora lá é só mesmo para a gente ver como é que se comporta o efeito desfoque o efeito bokeh retrato se liga pessoal um detalhe importante que vocês não sei se vocês perceberam na foto da câmera frontal do iPhone a gente tem muito mais informação quando não está no modo retrato como aqui agora está no modo retrato ele dá um zoom ele aproxima um pouquinho fazendo com que ó a gente perca um pouquinho de informação como vocês estão vendo aqui percebeu o detalhe mas olha só os dois faz um corte muito bom olha o recorte disso aqui ó não dá para achar defeito não dá para dizer na não sei já ele errou no sovaco macho se liga tem um lugarzinho ali ó tem um lugarzinho ali que errou aqui beleza vamos perdoar vamos para perdoar mas no geral tá muito bom e claro tá muito forçado o efeito desfoque aqui justamente para a gente ver a questão do recorte mesmo deixa eu abrir de novo as fotos só para exemplificar o que eu tava falando ó tá vendo que a gente tem um pouquinho mais de imagem aqui no iPhone preste atenção um pouquinho mais quando não tá no modo retrato mas se liga só e contra o sol Gisele ali tu tava a favor do sol macho aí é fácil ali até eu até eu consigo tirar uma foto boa pois é olha só gente contra o sol o que que a gente tem temos duas imagens bem estourado que o sol tava pipocando aqui ó então impossível não ficar desse jeito né mas o Samsung se sair um pouquinho melhor olha só o céu aqui ó ficou um efeito mais interessante né aqui no iPhone deu uma estouradinha maior mas as duas estão muito boas inclusive tirei com o modo desfoque também nos dois contra o sol só para ver como era que isso aqui ia ficar e os dois ficar arretado rapaz não é que ficaram bom agora continuando durante o dia olha só presta atenção nesse detalhe gente temos aqui a câmera ultra-wide dos dois iPhone e s21 olha só pessoal temos uma cor né temos cores mais saturadas no Galaxy já que é o inverso do que temos na câmera na câmera frontal né mas olha só as duas imagens estão muito boas né como vocês podem ver preste atenção rapaz o que mudou mais foi mais a questão mesmo da da saturação mas e na câmera frontal na câmera frontal é para ter muita diferença né José até porque um é 12 rapaz Megapixels o outro é não sei quantos aí bem 108 Pois é olha isso gente temos aqui imagens muito parecidas a realidade é essa só que eu vou eu vou ampliar eu vou ampliar um pouquinho mais aqui só para vocês ver o detalhe tá vendo que não tem diferença não é porque uma tem 108 e a outra que tem 12 que vai fazer tanta diferença até porque eles não ele não usa o s21 não usa os 108 Megapixels o tempo todo você queria que ativar essa função eita pessoal mas aí vamos para câmera zoom porque sim os dois tem câmera zoom de altíssima qualidade é isso mesmo Olha é isso mesmo que vocês estão vendo três vezes de aproximação com qualidade mantendo uma qualidade muito boa e mais uma vez o Samsung em termos de saturação de cores fica mais bonita imagem ao meu ver aqui ao meu no meu olho tá mais bonita é mais do Samsung aqui nós temos uma imagem um pouco mais opaca nem dá a sensação de que o céu o sol tava tão bonito batendo tão forte aqui né nessa lateral aqui ó no Samsung a gente vê no iPhone não estamos vendo isso mas olha só temos temos qualidade muito muito boa mesmo nos dois aparelhos Eita mas aí é o da madeira em pena rapaz por quê o iPhone meio que acabou parou por aí né o zoom totalmente sem perder qualidade e já o s21 Ultra Eita pega dizem que ele dá a 100 vezes 100 não sei quantas vezes um é verdade jazel chega aqui vem cá comigo olha só pessoal temos aqui a foto a com a outra wide uma principal e com a três vezes de zoom e agora nós vamos abrir essa imagem aqui preste atenção rapaz aqui nós temos 10 vezes de aproximação assim perde um pouco de qualidade verdade perde né você vê que não mantém ali aquela nitidez incrível e tal como vocês podem perceber aqui mas né já consegue ali uma aproximação muito boa muito boa mesmo mas se liga só se liga só aqui que a gente consegue aplicar mais a gente consegue jogar uns 30 vezes de zoom essa imagem aqui tá basicamente com 30 vezes tá uma bosta tá uma porcaria mas você consegue né você consegue dar esse zoom para se mostrar para os amigos aí é legal ele parou por aí foi não olha vou abrir essa daqui meu Deus do céu tá parecendo que foi tirada com o celular de 15 anos atrás lixo a imagem mas tá com 100 vezes de zoom né tem gente que gosta de mostrar isso aqui eu particularmente não gosto muito não mas ó até que se tiver pequenininha imagem você até acha que tá como tá boa qualidade né pequenininha assim ó quando você abre você diz meu Deus do céu é uma porcaria mesmo então você já entenderam que esses um é mais firula é mais né para se amostrar mesmo porque para mostrar a foto depois que os outros é melhor esconder mas vamos fazer o seguinte eu tô pegando muito leve eu tô pegando muito leve porque porque durante o dia né é fácil demais e à noite vamos ver a noite aqui na formatura dos meninos Miguel Gabriel né a iluminação lá do do auditório não era das melhores então já resolvi tirar algumas fotos para a gente ver como é que fica essa imagem aqui gente ela tá com a câmera de três vezes tá nos dois aparelhos três vezes de aproximação e como vocês podem ver a qualidade é muito semelhante temos uma qualidade muito semelhante muito boa na verdade para ser uma câmera zoom de três vezes eu tava bem longe deles aqui tá gente e sim temos uma qualidade legal como vocês podem ver e já nessas fotos aqui foi a gente usou a câmera nessa aqui específica a gente usou a câmera ultra-wide nem a câmera mais aberta e o Samsung se deu melhor aqui aqui viu ó presta atenção ó aqui temos uma imagem bem desfocada né pode ser a mão né do fotógrafo pode ter sido ele pode ter dado uma tremida lá mas assim o ruído né você consegue perceber que o ruído aqui no Samsung foi bem menor tá vendo aqui na bandeira do Brasil e tal eu gostei mais do resultado da câmera dessa câmera aqui nessa situação tá gente já se a gente pega a câmera principal aí será que muda o cenário olha só quase que muda porque porque o iPhone conseguiu ter uma qualidade muito top muito boa até um colorido até um pouco melhor ao meu ver do que o do Samsung mas se você prestar atenção aqui olha só no canudo rapaz presta atenção no canudo nós temos uma nitidez melhor no s21 Ultra tá vendo na câmera a câmera principal diferente daqui do iPhone como vocês podem ver e esse sorriso aqui em Gabriel Eita pega sorriso natural você vê que eles não tão forçando o sorriso de jeito maneira mas é isso gente nessa foto aqui na minha opinião o Samsung se deu melhor já lá fora né quando a gente saiu do auditório aí eu disse opa temos uma situação boa para teste que é uma situação boa para gente testar e é horrível para os celulares né porque temos muito escuro tem muita área escura e temos muita luz esses LEDs aqui estavam muito forte muito falta você vê pelo reflexo no chão né E aí meu filho aí o bicho pega e é muito difícil manter uma qualidade boa aqui e o iPhone conseguiu ele conseguiu trabalhar melhor nessa situação aqui específico Samsung deu uma clareada com um negócio meio não gostei não não gostei desse resultado né aqui é o mais real mas se liga só pessoal foto de gente foto de gente em baixa-luz como é que eles fica ó fica assim câmera principal temos aqui o iPhone se saindo melhor bem menos ruído como vocês podem ver olha isso gente e temos mais uma vez um olhar um tanto quanto estão aqui meu Deus do céu eu tô até com medo rapaz de Miguel aqui nessa foto viu mas olha só o colorido tá muito mais bonito aqui no iPhone então na minha opinião o iPhone se saiu bem melhor nessa situação aqui agora para você ver como é uma loucura esse negócio de de saturação de imagem né como pode oscilar muito de lugar para lugar de situação para situação lembra que o s21 Ultra tava se saindo melhor em questão de cores e tal durante o dia olha só a gente durante a noite o negócio inverteu né você vê que o iPhone conseguiu trazer muito mais cor para imagem do que o Samsung Claro que muita gente vai ver a gente essa besteira rapaz e sai o cabo consegue editar consegue trazer mais cores e tal beleza eu tô falando no automático gente abriu a câmera e pô tirou a foto sabe é isso que eu quero mostrar para vocês aqui claro que se o cara é um profissional ele vai conseguir extrair uma qualidade infinitamente melhor inclusive deixa eu abrir aqui os dois com a outra o ai que aí já muda um pouquinho né tá quase que um empate aqui mas o Samsung trouxe um pouquinho mais de cor como vocês podem ver né e a folha aqui se balançando tudo essa que tava é modo noturno tá gente acho que algo em torno de dois segundos mais ou menos para tirar essa foto aqui tive que tentar ficar paradinho pelo movimento das folhas você percebe que realmente ele demorou um pouquinho mais para capturar foto de que aqui no iPhone iPhone foi um pouco mais rápido e assim gente tem várias outras fotos aqui e no Drive tem muitas outras fotos que vocês podem comparar colocar lado a lado baixar da Zoom fazer o que vocês quiserem porque realmente eu vou mostrar todas as fotos lado a lado aqui aí o bicho pega rapaz a gente só sai daqui amanhã de noite então agora vamos para gravação de vídeo e agora vamos ver quem se sai melhor em gravação de vídeo começando aqui pela câmera frontal tá os dois em 4K os dois estão em 4K tá bom tô caminhando aqui para ver a estabilização vamos prestar atenção o áudio eu tô alternando uma hora eu boto áudio de um outra hora eu boto áudio do outro justamente para vocês terem essa percepção de quem grava melhor também o áudio né não só a imagem e quem estabiliza melhor também agora contra o sol vou aqui ó ó eita contra o sol bicho pega né mas olha aí agora a favor do sol olha isso olha isso é isso que temos para hoje pessoal vamos fazer o seguinte vamos botar nas câmeras traseiras para gente ver como é que fica pronto agora estamos com as câmeras traseiras começando pela ultra wide a câmera mais aberta tá olha os dois tem a opção de você mudar as câmeras durante a gravação então tô começando com elas mas eu vou mudar já já tá passando um vento bem forte agora eu não sei como é que tá o áudio como é que tá se comportando tá e a estabilização também vamos fazer o seguinte vamos mudar aqui para a câmera principal cara realmente tá muito forte o vento mas vamos lá mudar para principal pronto mudei câmera principal vou caminhar um pouquinho também para vocês verem a estabilização como é que tá aí e vamos virar lá nos prédios tá bom deixa eu mudar para agora de três vezes de zoom nos dois ó mudei para a de três vezes de zoom nos dois olhem a qualidade aí prestem atenção tá vou caminhar mais um pouquinho aqui para vocês verem como é que fica tá eu olhando na imagem aqui o s21 com outra tá mais estável só que tá meio gelatinoso pode ser uma percepção errada minha não sei vamos ver depois e agora aqui meio que limitou o iPhone né o iPhone parou aqui a gente pode ainda esticar um pouquinho mais ó para nove vezes nove vezes aproximação ele mantém ali uma qualidade ok mas não é aquela qualidade incrível né mas vamos aqui ó vamos no s21 aqui vamos puxar para 10 vezes olha aí gente 10 vezes é isso aqui que a gente tem ó ó eu olhando na tela tem mais tem mais nitidez o s21 e a gente ainda pode arrastar mais cara tá muito gelatinoso né tá muito vento aqui cara tá muito difícil vamos lá vou aproximar mais vamos lá vamos lá até onde 20 vezes ó o máximo que eu consegui aqui 20 vezes durante a gravação e aí que que vocês me dizem coloque aí nos comentários olha só pessoal vou tentar focar lá no pombo tá sem então vendo ainda né mas olha só aproximei três vezes ó três vezes nos dois já estão vendo pombo né agora agora vamos ver o máximo do iPhone 9 vezes olha aí o máximo e agora vamos no finto uma égua rapaz que quem mandou você fugir seu caba sem vergonha mas mas vamos lá deixa eu aproximar aqui o máximo do s21 ó 20 vezes 20 vezes cadê bora olá 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 e aí olha a diferença gente ó eu olhando na tela aqui o s21 tá muito melhor aqui ó e muito mais próximo também olha que legal gente eu tô bem longe para vocês terem uma noção vou voltar para a câmera ultra-wide ó e olha a distância que eu tô gente muito longe a pessoal e para facilitar para vocês entender aí a questão do zoom eu gravei a tela dos dois tá dando zoom aproximação ali para vocês terem essa noção real de como é né durante a gravação que você faz a alteração de uma câmera para começar a outra e tudo mais E aí é pessoal como vocês viram o embate é duro rapaz é briga de gigante não é de fraquinho não o sistema é bruto rapaz e como vocês viram e comprovaram não dá para gente dizer o iPhone é melhor deu uma pena o Samsung ou então Samsung é muito melhor deu uma pena no iPhone não é desse jeito não é bem assim que a banda toca não vai ter momentos né que papai melhor e oito outro é melhor rapaz eu engasguei aqui até o gaguejei mas é isso gente são dois smartphones arretado demais velho mas se não fosse o preço eu disse agora compre que é um top de linha que é um caceteiro que é um virado no giraia compra vai qualquer um dos dois você gosta do Android vai de 1021 outra você gosta de iPhone vai de 13 Pro Max vai que você vai adorar esses aparelhos sensacionais Inclusive tem link eu já falei tem link na descrição para vocês aí caso se interesse queira comprar uma loja confiável segurança tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah meu Deus cansei a boca secou aqui falei só o homem da cobra mas é isso mesmo gente valeu qualquer coisa coloca aí nos comentários a opinião de vocês que vocês acharam que qual foi o melhor quem ganhou esse duelo S21 Galaxy S21 Ultra ou iPhone 13 Pro Max coloca nos comentários que a gente vai ficar de olho no comentário de vocês e é isso valeu tchau